E aí galera, hello, 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 estamos começando o Arena Kings, Royal Arena Kings de 5 minutos, vamos começar com o nosso somzinho aqui, a gente começa em menos de um minuto, menos de um minuto. Eu ia dar uma atualizada na minha playlist, mas vai do mesmo jeito mesmo. Por que não pegou aqui? Tá indo ou não? Vamos lá, não sei se tá pegando. Partiu, joga esse maluco aqui, eu joguei outro dia já. Mas eu botei que ia ser em inglês, né, a transmissão. Vamos jogar nossa aceleradinha, live no feriadão hoje, feriadão. Vamos jogar assim, D5. Tá rolando a música? Tá, né? Cinco e topi, né? Cheque. Entregou a peça ali, meu dono, vou tomar. O cara não sabe da teoria, eu sei mais ou menos. Vamos, galera, cinco minutos hoje. Quem tá jogando? Esse cara é o número 1 ou o seu número 2 de rating, no momento? Acho que é isso. Opa, botar o... Ah, botar o negócio da música também, boa. Bom, o timer começou ali, bonitinho, beleza. Agora vamos pra música. Cadê o Snip? Esse lance eu sei, é rock. Snip 2. Snip é o nome do programa que mostra a música ali em cima pra vocês. D3. D3? Esse eu não conhecia. Então, G4, H3. Dama G2. Torre H2 ganha minha dama. Dava por H2... Cavalo por H2, D por E3. Cavalo C7 no final, né? Vou tentar sacrificar a dama aqui, mas eu não tô vendo como. Eu já H3, né? Cavalo C7 no final, né? H3 dama H5 que eu vou jogar mesmo, acho. Paciência. Depois tem um cavalo G4 pra incomodar um pouco. bom. Estamos bem no tempo. Vou fechar aqui, abrir o Spotify pra ver se atualiza o negócio. Spotify não está respondendo. Dama G2? Torre H2, né? Se entregar a dama ali, não tá dando certo mesmo. Vou jogar aqui. Vamos ver. Vamos ver se dá certo agora a música. Agora acho que deu. Ah, deu. Boa. Aí sim, musiquinha aparecerá ali pra vocês também. Vai. Olha. Essa é a melhor transformação que eu já fiz na vida Mas não vi esse peão caindo É um problema sério Agora a gente vai ter que arranjar um contra-jogo ali na coluna Qual é a música? Como é que é? Tá estranho Spotify, pirou Esse talvez não Tá estranho Spotify E se agora vai Já o BISPAR 6 e BISPAR 6 aqui E BISPAR 6 Tô com 3 mais ou menos já, né? Não, só 2 Prando em B2 Cavalo C6 agora não tem duplo aqui em E7 Mas... Começando aqui, né? Se B4 toma aqui B3 eu tomo aqui também B3 deve ser bom pra ele, né? E rei d1 Tem que derrubar a seta dele Mesmo nos 5 minutos Temos derrubada de setas Disponíveis também Fala, galerinha Chegando no chat Tô vendo agora ali A música tá baixa ou não? É, B3 foi exatamente o que eu falei, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, ativemos o BISPAR 6 pelo menos Depois de muito esforço Ah, tem cheque Se paga 3 era pra ter jogado, né? Mantendo mais peça Vamos lá, vamos lotar agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, caramba Espero que esses torneiros aqui Se perder uma partida Já vai um Um décimo torneio Já foi embora, né? Uma partida longa ainda Bom, vamos lá Recuperaçãozinha Talvez ele afogasse Ou darei a mate E até a mate Não tava fácil ali, né? Isso aqui é minha playlist? Vamos esconder minha playlist Vamos esconder minha playlist Agora sim Agora tá certo Vamos tomar no copo, né? A água Se pagar 3 era pra ter jogado ali Mantendo as torres, né? Se ele tomar Eu pego o bispo dele aqui, né? Ele tinha um torre 8 no final, na verdade, né? Pegando a minha dama Você ficou satisfeito no último campeonato? Na Olimpíada? Não fiquei tão insatisfeito, vamos dizer assim Foi... Foi ok no final Hoje eu vou fazer o vídeo Com a minha análise Análise das Olimpíadas Olá, Alex Que tal? Hello, man A tela final tava afogado Mas era lance dele, né? Fala, Emerson Buenas tardes Vem agora na mensagem Eles viram que a Estratégia não muda nos 5 minutos, né? Ganha no tempo só, né? Não, brincadeira Como é que joga outra posição? Será ali? Eu preciso olhar no XBs depois Grande Homem-morcego Alguém podia olhar pra mim, né? Essas coisas Seria legal Já pensou ter um... Seria show de bola isso, né? Ter um segundo, assim Não precisaria necessariamente Ter um nível alto, mas Podia olhar pra mim Olhar pra mim Como jogar a melhor avarente Que eu joguei agora na arena, né? Uma preparação durante o torneio Olha só Seria lindo, né? Claro que não vai acontecer de novo a posição, né? Vamos jogar F5, né? É, eu acho que eu não devia, mas Eu vou jogar um B3 primeiro ou não? Ah, não me aguento Aí acaba a partida A pessoa me fala Traz o relatório, assim Você jogou certo isso Jogou certo aquilo Vai de faca A5 Talvez o B3 fosse mais Prudente, né? Mas a gente Joga pra frente aqui Dama E6, dama F3 O SP5 e o cavalo G5 Tá ganhando, né? Fazer um coraçãozinho com setas É difícil, né? Se é um coração É um coração, né? Mais ou menos Metálica Olha só Olha que beleza Pronto Não joga, por favor Não joga, não joga, não joga Não joga, por favor Não joga Propaganda do chess.com Deu certo? Setinha tá funfando Gostando da velocidade Aqui, tá gostando Da minha velocidade Ah, H6, cavalo G5 Ganha de qualquer jeito, né? Porque tem dama A8 Tá caindo em A8 Dama bispo B7 Acho que é o único lance pra ele Não é isso? Sei lá, bispo F4 Deve ganhar Bispo F4 perde a torre, né? Bispo D2 Deve ganhar Só GM Tem seta Tentou fazer o beta Aqui, ô, Batman? Você tem que ir no settings Aqui do lado esquerdo Opções aqui Settings E aí tem lá Teste beta Ó, o cara jogou certo Vou jogar esse, né? Trazer a torre Trazer o último Vira um benefício de assinante premium Tem um cavalo D6 Cheque agora Pegando o bispo ali, né? Seta Vamos Tempo Ganamos Ganhamos Ganhamos a daminha dele Agora o cara decide jogar rápido, né? Brincadeira Opa, perdi a dama Vem Ganhamos Joga com o Chris Wung 7, 2, 4, 1 Eu preciso acostumar Porque na internet Eu joguei a vida inteira Três minutos, né? Tudo que é um pouco mais lento Que isso Eu tento jogar A3 Toma Não tá certo Isso aqui é teoria, né? Tá viajando Jogador de pastel Finalzinho agradável aqui Sempre um pouquinho melhor Para as pretas Sempre um pouquinho melhor Para as pretas A sala da dama dele Tá meio solta ali Meio abandonada Agora tem que jogar Com alguma precisão Para não deixar escapar Essa pequena iniciativa Que eu tenho Já cavalei 4 agora, né? Tem um garfo aqui Se eu jogar bispo F4 E agora eu preciso justificar Toda essa lambança Que eu tô fazendo Porque meu cavalo Agora ficou meio estranho Aqui, né? Eu posso rocar mesmo, né? E esse? Os cavalos entram assim, né? Opa Assim, assim Eu quis dizer, né? Tô jogando de qualquer jeito Ele tá melhor no tempo ainda Bom, tem uns cavalinhos Saltando lá e cá ainda, né? Isso que é top do Metallica, né, gente? Começa aí o dublê aqui Começa aí o dublê Cavalinhos entrando aqui Sapecando pra lá e pra cá Caval C4 Me dá chato agora, né? Pra tocar em A3 Ele vai jogar bispo G3 Achando que atacou meu cavalo Que atacou meu cavalo Mas agora eu tô me assando aqui, né? Tem um cavalo C3 aqui entrando Se ele jogar torre A1 Rei D3 Ele pode jogar Daí cheque, né? Cavalo B5 Ele pode jogar Meio estranho aqui Mas acho que tá certo isso Evitei cavalo C7 Minha C6 agora Cavalo B5 Ele tá sem caso O cavalo dele Quase Agora ele tem Ah, agora esse aqui ganha uma peça, né? Meu Deus Como é bonito esse jogo Cavalo D6 Ah, ele tem mate no final Como é feio esse jogo Às vezes Pera aí Eu vou jogar esse Ameaçando A6 agora Ah, daí torre D7, né? Bom É A6 Porque cavalo D6 Cavalo pro D6 Torre pro C8 Era mate aqui, né? Mas tá bom, F6 Limitei o bispo dele Agora meacei A6 ganhando O problema é torre D7 Ameaçando esse, né? Como é feio esse jogo Muito impossível, tô Muito impossível, tô Deixa eu ter jogado A6 Cavalo D6, toma Mas aí tá igual, né? Bom Acabamos Tá Agora acalmou um pouco A posição A6 Cavalo D6, né? Ah Nossa, ele voltou Que isso Por que ele não jogou Com o D6 aqui? Agora eu fiquei bem, né? De novo Cara, foi amigão, hein? Aqui Ele tem que voltar Com a torre e jogar A4 Se ele jogar A4 Ele tá bem pior, já Não posso reclamar muito Que ele já jogou Um lance ruim ali, né? Eu tô entrando na torre aqui também, né? E a 5 Cavalo D5 Que eu pego esse aqui Então ficou bom agora, eu acho Olha o chequinho Olha o Cavalo D6 Pegar na torre Cheque direto Opa Oh 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 Fala, Fernando Sim, tem 3 aranas por semana O som de Britney Spears Vamos Oh 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 Vamos lá Tá no top 20 já Estamos chegando 2 vitórias Olha o vício da acelerada Não consigo parar de jogar dragão acelerada É mais forte que eu Tem um emote aí de um cavalo dando duplo, Batman? Bispo E3, Bispo E3, vamos Bispo E3, vamos Bispo E3, não O pessoal leva muito duplo, cavalo é uma peça, cavalo é uma peça cruel F3 Vamos jogar isso mesmo F3 Não tá levando nenhum golpe, né? Os P6, tá bom, tá bom esse, vai O dobro tá meio estranho, né? Batman, por que seu nick não é Batman? Uma pergunta Tinha que ter jogado esse primeiro, né? Tinha que ter jogado esse primeiro, né? Tão aqui mesmo Tão aqui mesmo Opa, tem esse Esse não é... Ah, troca as damas forçado, né? Que beleza Porque se ele tentar manter as damas, cai a torrenteira, né? É forçado a dama D1 ou a dama C1 Aí eu troco tudo, troca as damas, né? Porque se mantivesse as damas, ele podia ter algum ataque ainda E se é A3, eu tomo aqui e tomo com cheque, né? Gol, 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 vamos, gente Tá bom o som da música, gente? O volume tá bom ou não? Mas C2 Ó, ele deu a torrenteira Vai que prender minha dama aqui Ah, A3, mas eu tomo em B3 depois, né? Tem esse ganhar uma torre também, né? Mas C3 é melhor, que troca as damas, além de tudo, né? Tá bom esse, né? Filho acordou, acabou a brincadeira Aí sim, o Emerson curtindo um... Um BSB, aí sim Vamos, gol, gol, queremos... Queremos game aqui, queremos game 9 points Vamos, maior e meia só de arena GG Peguei o 2700 Cermiteus Vamos lá Vamos abrir a Siciliana Sicilianuska, Neidorf Vamos de B3 ou de G3 ou o quê? Vamos de G3 B5 direto Pode isso Suponho que A4 seja bom aqui, né? Que maluco inconsequente Tomamos, né? Tá achando que é festa aqui, né? Vamos jogar esse Vamos jogar esse Nessa cavalo E6, discreto O tema dele vai ter que uma casa meio estranha aqui Deu uma C8, esquisito Tem que se pagar 3 depois Quase ganha direto, né? Aqui acho que eu vou rocar primeiro Vou jogar o C6, né? Essa música não é da minha playlist Será que é? Bom Voltamos aqui Humildemente Tinha cavalo E6, não, né? Numa H5 Vou tocar em B4 ali em algum momento Deu uma C5, cavalo E6 agora, né? Tinha cavalo F5 também Melhor ainda, né? Aqui esse tá difícil de resistir, né? Cavalo F5 Bom Tá bom esse, né? Voltar pra cá, né? Pra bela casa em F5 Suponho que ele não pode tomar espião, né? Imagino Explode 4 e F3, né? Deixa eu não achitá-se Esse é um episódio na minha Tem playlist É um episódio na minha O espacinho que ele vai jogar, né? Segue bem triste a posição dele, eu acho Quer dizer, eu acho não É óbvio, né? Que segue Um pia mais no momento Mais um belo pia Pia bonito Lata reset 2 e F6 Tá rolando também Vamos, gente Vitória boa essa 2.700 o maluco tem Boa vitória Ele vai jogar D3 esse cara Joga nos esquemas de ataque indio, né? Ah, dá Alapim Vitória muito boa essa Estamos no top 10 já Vamos A sensação tá aqui do lado Pra vocês O espéu é 3 Tomar aqui Deixa eu voltar pra cá, damar O pessoal não sabe Joga de jeito Com o peão isolado aqui Justin Meu querido Justin Timberlake Acho que ele deixou tomar esse bispo Uma vez Esse cara Ah não Jogou lá mesmo Caval C4 Agora tá vindo Caval D5 É, caval D5 Acho que é bom aqui, né? Nessas posições Parece redondinho Esse lance É, não dá Pra não tomar esse cavalo, né? Vou atacar o peão Pegamos o pimpolho Tem o torre B8 no final Ou dama B6 Torre B8 mesmo, né? Podia ter pensado um pouco mais ali Mas tá bom esse, né? Jogando rápido Bem rápido Tá Esse direto Dama B6 Toma Dama B3 Não tem nada, né? Torre B8 Explodei 5 Ou tomo, né? Acho Hum 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 Pensar um pouco aqui E se eu não me sepia Se cendo E se eu não me soube Meu pior mais é meio esquisito aqui, né? É o de E6 Não tá valendo a pena O cavalo tá bem E5 por um instante Ele pode jogar dama A4, né? Mantendo as damas Mas aí dá uma B6 também Por que que o meu rei tá pior que o dele, né? Mesma coisa, só que o rei dele tem um pior menos aqui perto, né? Eu tenho mais um fechando a diagonal aqui, pelo menos Ou fechando a sétima, né? Eu tenho um dama A8 ameaçando mate ali também Se ele jogar dama A4 Se bem que aí ele troca em F8, né? Tá, agora eu tô gostando de novo Me acei dobrar na sétima Que é bem desastroso pra ele E se torre B1 eu troco, né? E cavalo C4 Aí não dá nem pra sentir mais minha fraqueza e meus peões E... Ah, ele vai jogar torre B1 Torre D1 Torre D7 Eu posso até defender esse peão, né? Com o rei F8 Torre D3 Passividade Vou jogar torre D2, mas acho que é bobagem Vou avançar esse aqui, eu acho Porque se eu tomar em A2 meu peão tá mais avançado ali, né? Bem mais avançado Esse Ideia de cavalo E3 A torre D nem pode sair agora, né? Esse cavalo A4, cavalo E3 Cavalo D1 parece muito feio também Rei G7, né? Pra jogar esse e esse no final de cavalos Tá bonito também Tá De novo, torre D2 Mais ou menos força a troca das torres, né? Cavalo E5 Ele tá quase sem casa Vamos jogar esse, né? Cavalo B5 ele vai jogar, né? Tá Vou jogar torre D7 Re F8 E tá tudo bem, acho Eu dou uma sambadinha com aqui Re F8 e Re F7 depois Posso até jogar cavalo E3 também, né? Acho que vou jogar Re F8 Esse cavalo C3 volta Torre A3 Esse parece interessante Só que eu subo aqui, né? Que parece muito bom Que agora eu pego essa casa pro meu rei Que é monstra, né? Porque ninguém ataca meu rei, mas Tá Agora eu vou ter que ir pro contra-jogo ali Ele tá pegando esses dois Que eu não tinha visto Não tinha Se não jogar esse Resistir a jogar esse, né? Vou pensar um pouco aqui Ah, esse é lindo, né? Não é o rei D6 Faz ele tomar em H7 Não, mas aí meu rei fica mal também, né? Caramba Vamos pegar o rei dele Vamos atrás do rei dele Eu tenho um cavalo D1 e um cavalo F2 mate Depois que eu encostar o rei aqui, né? Caramba, eu gastei 1 minuto e 5 nesse lance Nossa Mas acho que foi bem gasto Eu já cavalo D5 agora Eu vou levar cavalo D1, cara Minha análise Torre A5 eu não vi Mas aí cheque, né? Cheque Depois aqui eu vou dar mate nele Porque a torre G5 fica muito mal também Não é clara ainda Mas eu dou um cheque Depois cheque Cheque, mate Todo mundo viu isso aí? Torre A2, torre A1 Cavalo F1, cavalo G3 Torre H1 mate Quem viu, levanta a mão Quem viu, levanta a mão Esse cavalo D1 ganha, né? Mate forçado, né? Torre C3 Quer dizer, torre 6 tem que ser, né? Entregar na torre Opa Quem viu, levanta a mão Português Por que que é desastroso dobrar na sétima? Ah, porque eu tô atacando em G2 As torres na sétima são muito fortes É um tema importante aqui de final Aqui, ó Minha C e torre D2 Tem muito pião, né? Na segunda filha, geralmente E o rei fica limitado também Claro que eu vi A abertura é do bispo, vamos BB4 ele jogou Caramba O maluco é me dar mate aqui já Naturalmente Ele não deve fazer E não deve dar certo isso Mas eu vou respeitar Vou ou não vou? Essa aqui não tá no artigo lá Tem essa poção aqui Bom, HG, cavalo G4 Aqui dá uma H4, tá vindo, né? Incrivelmente Não é tão fácil defender Vou jogar esse Minha C e HG agora Ele não tá muito preocupado Pelo jeito Bom, agora eu vou ter que tomar Esse negócio, eu acho Doa, quem doer Eu vou ter que tomar esse bispo Esse bispo aqui De dama me surpreende um pouquinho Tomamos aqui, né? Tentando trocar as damitas 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 Acho que eu defendi bem, né? Com o C3 e dama o F3 aqui depois, né? Eu queria fazer um lance mais discreto É, eu não queria ameaçar duplo nessa caruda Assim Nessa... Com essa descrição toda Não dá pra ficar bem F3 Defendendo tudo, né? Eu vou jogar B4 e B5 depois Nem precisa defender agora, né? Não tem nada nem ameaçado, né? Mas eu vou jogar B4, A4 e B5 E rolo compressor ali, né? B4, H4, G3 Tá tudo bem, meu rei fica bem H1, né? Deus! O cara não para de entregar peça aqui Não, eu vou jogar G3, vai Podia ter jogado... Ah, B5 ganha peça, né? BC5 era uma opção também, né? Mas não tem porque dar jogo pra ele, né? E se H2 e H1, meu rei... O cara fez eu pensar bastante aqui Com 3 minutos Olha, eu dublei ali Olha, eu dublei Eu queria jogar A4, né? Que era o lance mais... Posicional Opa, olha o dublê Olha o dublê rolando Foi Muito bem Caramba Muito bem Estamos em quarto Estamos chegando ali Orest Será que eu insisto jogar com ele É uma posição complicada, assim? Eu podia jogar bem mais simples Se não, você sabe isso pro D7 Pode jogar G5 aqui Eu joguei com ele essa posição já, eu acho Até aqui Jogar sim Cavalho E5 Tem uma D5 Ele tem quase que abandonar já, né? Marandro Malândio Cavalho E4, né? Eu joguei essa mesma coisa com ele Me espacei isso agora Peões triplos são três vezes melhor Estão juntinhos, né? A união faz a força Quem disse que é ruim? Ele não tinha que ter pego de peão isso aí? O quê? Bitri Bitri ele jogou Vai atacar a dama dele, né? Mandar um H5 ali pra Tem o cavalo B4 sempre, né? Quando ele for lá Me incomodar Bispa 3 eu tenho um cheque aqui também, né? Bispa 3, vamos? Não Vamos ver pra onde ele vai com a dama Dama ser um bispo D3 Ele leva, né? C4, será que dá certo aqui? I can't get no sleep Não sei se é tão bom Bom Vamos repetir uma vez o que ele faz Ele quer empatar Ele quer empatar É claro que ele quer empatar, né? Bom Vamos rocar aqui, né? Pequeno ou grande? Pequeno, sei lá Eu queria jogar H5 primeiro Meu rei fica estranho daí Torre C1, cavalo B4 Eu jogo daí, né? Precisa sacrificar aqui, né? Torre D8 era bom, né? Provavelmente Bom Eu queria muito jogar F5 aqui O problema é que abre O bispo dele E sei lá Se é bom Não é que eu não sei mais Não sei mais se aqui é bom Se aqui é ruim E agora cavalo F4 Acho que é bom Ele vai defender ali E aí cavalo pro D3 ganha, né? É, sei lá se ganha Acho que ganha Porque eu tô bem bonitinho Aqui desse lado também Ameacei aqui E tô de olho aqui também Ele pode jogar Ah, E3 não pode Tô louco, né? Deu uma D2 Ele pode jogar Mas aí, sei lá Tô ameaçando aqui e aqui Vamos ver se ele tá ligado nisso E cavalo C5 Eu jogo bispo C5 E dou o duplo ali, né? A poção De repente ficou consistente aqui Deu uma D2 Foi o que eu pensei mesmo, né? Foi o que eu falei pra vocês E agora... Ah, não vi que ele podia jogar esse Isso eu não vi Eu só não vi que ele tinha dama F4 Achei que ele jogava dama E2 ali Acho que tá bem interessante ainda Apesar de tudo Não pode tomar Ah, tô tomando o terceiro peão ali já O rei dele tá meio aberto Aqui meu rei tá... Mais ou menos Tem muita peça em cima do meu rei Bom, meu rei Eu tenho F6 aqui Matando o bispo dele por enquanto, né? Mas E5 ele sacrificava, eu acho Por isso que eu não quis jogar E5 Deixa eu dar uma F5 também Ameaçando o cavalo F6 E dar uma E6, né? É, eu vou jogar E5 se ele deixar Esse é um lance muito, muito, muito louco, né? Muito, hiper, very louco esse lance, né? Entendo que ele é me assomático Só que ele deu uma peça inteira, né? Tá Vou me arrepender desse lance Mas eu vou jogar Nossa, tá levando um ataque violento aqui, né? Nossa, tem que eu volto Dá uma D8 Torre B1 ele vai jogar, né? Esse acho que só me ajuda Agora, tomar H3 é importante Porque deixa o rei dele muito, muito estourado ali, né? Ele pode tomar e dar uma E6 Aí bispo C4 C4 é uma boa daí Ativando bem minhas peças aqui Sério? 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 Caramba, é esse? Não está tirando mais nada Peguei a única coluna aberta aqui Vou trazer meu hater Um pouco melhor já, né? Bem mal de tempo, mas Era necessário pensar um pouco ali Um pouco melhor já, né? Onde vamos ir agora? Tinha esse antes já, né? Não, não tinha, né? Porque agora o bicho dele tampou ali Ele tinha empate ali Eu só não estava mais que empate, né? Vamos mate, importante é essa? O cara jogou bem, caramba O cara jogou firme Me recuso a estudar contra a G4 Mas eu jogo sempre essas posições com ele E fica interessante Ele deu uma peça que foi muito louca Mas pior que não foi ruim, né? Caramba, fiquei tenso nessa O torneio é muito curto, né? Para 5 minutos Então não dá para deixar escapar Essa sequência de vitórias Jogando com a Morshinska WGM Da... É... Ucrânia Quero jogar C5 Trocar os peões aqui Será que ela vai deixar? Ah, bispecei C5 D5, né? Vou jogar esse Para a torre AD1 Posso não ser meio xoxa essa, né? Mas também está lá no artigo Preciso ver como é que joga Essa posição um pouco mais Aprofundadamente, eu acho Quibice P6 Torre AD1 Ele vai jogar a dama A5 Pode jogar uma dama D2 Truqueiro ali Ah, que acho que é chato até, né? Torre AD1 Pois é Eu preciso dinamizar com a F4 aqui Doa quem doer Geralmente o certo Vai ficar paradinho aqui Limitando o bispo dele Só que aí ele joga a torre D8 Começando o D5 Joguei mais uma posição parecida assim E agora se deixar Eu jogo F5 Opa, F5 Ah, tipo Vou jogar F5 agora Fechando, né? Evitando aqui D5 para sempre E agora Tentar avançar Aqui H3 e G4 Mas D5 eu vou ter que tomar E torcer para não ter nenhum contra-golpe Song Request Podia rolar um Song Request hoje Ah, vocês viram o novo emote? O O peãozinho? Essa aí vocês podem usar mais, hein? Nos momentos de glória Quando a gente estiver ganhando Eu sugeri para o pessoal fazer esse Vamos no peão E Parece que o O pessoal da produção ali gostou Vai fazer para os outros idiomas também O peãozinho com uma palavra assim Tipo Go, né? Sei lá Não sei como é que eles falam em inglês Boa tarde, tira Tira É Podemos fazer o Song Request Deixa eu passar esse game É que está dando certo Melhor não mexer na música hoje, né? Está desativado o Song Request? Como é que era mesmo? É Nightbot Song, né? Vamos ativar Vamos ativar Aí o Você consegue mexer nisso? É, Emerson Não lembro como é que faz Para te dar permissão para isso Então D5 era o meu medo Mas acho que não dá certo, né? Sei lá É que ela entrou em desespero aqui, né? Porque Senão a poção é ruim Eu estou fechando com o C4 aqui bem, né? As diagonais, acho E4, dama E4 E4 e bispo C5 Ela pode jogar Mas aí eu troco E cavalo Sei lá, RH2, né? Está de boa Eu quero jogar Eu quero jogar C4 E cavalo C3 agora, né? Limitar o bispo dela ao máximo B5 é interessante Para jogar na compensação Jogou bem Tá Esse foi bem jogado por ela Bom, tem que tomar uma vez Essa casa é do Corsi, né? Essa casa é do Horsi Ah, esse, né? Claro Está aqui o peão, né? Agora que eu vi Comecei com o cavalo B5 e C4 Esse B4 Bota o cavalinho E4 Aí começa no D6 F6 Bom, B4 ela pode jogar de qualquer maneira, né? Isso aí é intenso, né? Eu acho D6 Bispo P4 DC7 Aí eu ganho, né? É, ganhei, né? Bispo P7 e D6 ganha Mais ou menos, né? Porque DE, F, F Está rolando, sei lá É, deve estar ganhando D6 Bispo P4, DC É, está ganhando, né? Bispo D3 CD8 coroando, né? Ia ser esse, né? Tá bom Interessante jogar com F4 essas posições Sei lá Bispo D6 Bom, ela assumiu que pelo menos Eu não tenho nada concreto ali, né? Posso jogar um F6 para atacar, né? Aí G6 Ela vai jogar Acho que eu tenho que jogar um C4 Sustentando anyway Para jogar BC mesmo E C4 E depois eu penso Jogar um posicionalzinho aqui, né? Esse Bispo B7 F6 mesmo Mudando o foco, eu acho, né? Ela jogou G6 Por livre e espontânea vontade Perigoso esse lance Very perigoso Vamos jogar aqui Vamos ver o que ela faz Vamos criar uns temas de mate ali, né? Se ela tomar F5 Torre para F5 Dama G3 Dama G7 Mate Quem que viu? Dama G3 E pum, mate Opa Checkmate Opa Demate Forçado RH8 Vamos, gente Sequência boa Vamos lá Quem que eu peguei? Ah, joga esse cara já Difícil jogar a mesma pessoa De hate muito diferente Mais de uma vez Vamos de Grunfield Grunfield, né? Contra até certa altura Até certa hate Eu gosto de jogar Grunfield Vamos ver se o cara sabe O pessoal não conhece Muita teoria, né? Na Grunfield Tomamos Vamos jogar C6 aqui? Não, o cavalo C6 Eu vou jogar C6 mesmo Se eu me der com o cavalo E8 aqui É Se tomar ali, eu tomar ali, né? Eu sei botar o cavalo em D6 Jogava o P6 Sempre tem alguma compensação Mas a gente vai tentar F5 a mais aqui Porque a realidade é que é difícil Pegar a iniciativa de pretas, né? Então a Grunfield É uma boa tentativa E quando seu adversário Não conhece bem É... A Grunfield é muito, muito forte Porque você já sai Criando um contato No centro rápido E aí o branco Vai ter que tomar em D5 E jogar uma poção dinâmica Vai ter que sacrificar O pião que nele fez Dama B3 B6 Ah não Trocou as damas, tá Bom, piãozinho a mais Parece Bom pra gente Por enquanto Desenvolvimento Vantagem de desenvolvimento Pro branco um pouco Mas não parece nem um pouco Problemático Porque o bispo dele Tá limitado Essas posições Com o bispo em G2 É legal Ter um pião em C6 Matando o bispo Limitando o bispo, né? O máximo Torre D1 Às vezes eu posso tomar Esse cavalo Tem que ver se eu consigo Encontrar lugar Para as peças depois, né? Mas acho que eu vou voltar mesmo Podia ser E5 é estranho Dar essa casa aqui E bispo G5 Agora Cavalo F6 Ah, torre D8 Mas aí Cavalo F6 Aliás, esqueci Que a gente quer Arroiar a arena, né? Então estamos jogando Para classificar só Na verdade Olha o Firuza Apareceu aqui Firuza Apareceu Cavalo D6 Vai ser melhor aqui, né? É, né? Tá bom Tomar de rei em F8 Se ele tomar a torre Por F8 Pinhãozinho a mais Já propondo a troca Ali dos cavalos Agora o desenvolvimento dele Foi embora, né? Porque a torre estava em jogo Já eliminei a torre dele O Cavalo C4 Que era outra peça ativa Também foi eliminada Sobrou a salada da dama Sem desenvolvimento, né? Vantagem de desenvolvimento dele Meio que já era Apesar de eu ter 3 peças aqui Ele também não está muito melhor, né? E naturalmente O peão é mais importante aqui Ele pode trocar aí Cavalo E4, né? Que eu estou vendo agora Que pode ser razoável R7 Tá tudo bem, né? Check pode ser chato Check é meio chato Spef4 e Spef5 Esse eu vi Check é um pouco desagradável aqui Jogar esse Um pouco desagradável aqui A posição E agora vamos ter que jogar Com D5 Que é meio triste Porque deixa eu entrar aqui Mas aí Cavalo D6 Cavalo A6 Bispo segue fechado, né? Ou até melhor Até F5, né? Para evitar E4 Aí Bispo D6 Rei D8 Sei lá Qualquer lance, né? Ah não Tá tudo bem aqui ainda Cavalo D6 F5 É um lance muito legal Porque se eu vou Ah não, tá caindo o Bispo Tô louco, né? Sabia que Cavalo A6 Tinha alguma importância aqui Não era tão que eu falei Cavalo A6, né? Quando eu começo a falar muito rápido Vem besteira Quando eu começo a falar Muito rápido Vem besteira Temos 54 minutos Ainda de arena Os 8 primeiros classificam Os 8 primeiros Que estiverem transmitindo Temos o Firuza Monstro hoje aqui Jogador mais Forte Não sei se ele é De 3 minutos Como é que ele tá 2, 9, 3, 1 Forte São Petersbro Tá liderando Costanho Que tá por aqui John Bartolomeu Por aqui Rashad O cara da Azerbaijão Blitzstream Alguns brasileiros Também por aqui Skolmeister O holandês E é isso Fica que sendo bastante O cara Cavalo C5 Posicional Acho que eu posso jogar F5 Ou B6 mesmo, né? Mas abrir meu Bispo primeiro, né? Tomei essa nada Ele aqui com esse cavalo Tomei essa em B2 E se eu tomar esse peão F5 é importante Pra evitar E4, né? Porque fecha o Bispo dele Por isso eu queria jogar F5 antes Mas quando o cavalo D6 Perderia o Bispo em C8 Então não serve Repara como é importante Você criar esse muro Essa barreirinha Contra o Bispo de G2 E agora acho que B6 mesmo Enfraquece o Pouca de Diagonal Mas tem problema Eu queria deixar esses peões Aqui pra sempre, né? Porque agora o peão de C6 Tá um pouquinho mais Vulnerável Mas também faz parte, né? Não dá pra Manter todos os planos Sempre perfeitos, né? Sempre vai ter que fazer Alguma concessão Assim que funciona O Xadrez bem jogado, né? Você tem que aprender Quais concessões você pode fazer B4, ok Eu vou desenvolver aqui, né? B5, C5 Ele tá tentando Atacar minha base aqui A base dos meus peões, né? Bom, agora acho que Tô em C8 Colocando as peças em jogo, né? Se é assim que Sei lá Se é assim que eu penso, né? Posso deixar do jeito que tá, eu acho Ele não tem torre real nunca, né? O Bispo tá pegando, né? Se ele quiser jogar torre real Pra entrar com a torre ali Bom, a gente tá classificando Com certa tranquilidade Por enquanto Estamos em terceiro lugar Esse cara não deve estar transmitindo Aqui tem quarto Bartolomeu em quinto Isso aqui tá É, tamo com uma tranquilidade razoável Pra classificar por enquanto, né? E agora Como é que a gente progride? A gente já Melhoramos as posições As peças ao máximo Porque eu vou fingir que eu vou jogar um G5 Posso pensar melhorar o cavalo pra cá Mas, é Jogando bem o cara E C5 enfraquece um pouco, né? Mas, talvez eu tenha que jogar Tomar de peão mesmo, né? Tá bom Eu tenho que Eu tenho que avançar meu peão passado Também em algum momento, né? Meu candidato a peão passado Que se No momento que troca Aí me vira um peão passado Peão não é passado ainda Porque no caminho dele Tem um peão que pode interferir na Na caminhada dele Cavalo C1 Interessante Posso jogar CB4 agora, né? Porque se cair aqui Ah não, o cavalo tá defendido Mas tudo bem Mesmo assim eu vou Já ganhei um peão de volta Então se ele tomar em D5 Eu tô recuperando só Ele recupera só Mas eu vou defender esse peão Não tem o que entregar E vamos ganhar no tempo Tempo Defendi o peão a mais Agora tem dois peões a mais no momento E agora Sei lá Só derrubar a seta dele O mais rápido possível Jogar esse Cavalo C5 Não era muito forte Não sei porque eu não joguei Prefiro ativar a torre primeiro Uau E4 Posso tomar aqui A não ser que ele me dê mate Em poucas jogadas aqui Esse eu não vi Esse eu não vi Mas tá de boa ainda, né? Vamos coroar aqui o peão Vou levar mate aqui daqui a pouco Vou brincar mais um pouco Então é F6 Explode D5 Bom, ele com 3 segundos É difícil jogar sério, né, gente? É difícil jogar sério Vem Estamos em segundo lugar agora O Paul segue fazendo ponto Como é que vai ser a chave, então? Se ele ficar em primeiro Como é que é a chave mesmo? É 1 1 fica na chave do 8, né? E como é que é a semifinal? Não, não faz diferença, na verdade Vamos jogar normal aqui, né? Eu tenho o que fazer E6 Eu vou jogar Rock Vou jogar Cavalo E7, né? Cavalo E6 é um lance errado Que eu vou tomar em C6 agora, né? Eu acho Essa estrutura é estranha pra ele Eu vou jogar D3 Vou martelar esse peão aqui no futuro Ou no futuro próximo, na verdade, né? Tem que jogar com D6 e E5 agora Mas, é Esse é um erro típico É... Se bem que o cavalo vai pra casa correta em D7 Mas eu vou jogar E5 mesmo assim E tentar atacar o peão dele já Com Cavalo C3 e Cavalo A4 Vou jogar C4 aqui, matando o Bispo dele E meu plano é bem simples aqui Cavalo, Bispo A3 e Cavalo A4 aqui C4 é importante pra neutralizar o Bispo dele ao máximo Torre 1 D1 e 1 podia ser Porque fica de olho no D5, mas Não vejo problema algum nisso D4 Agora evitou meu cavalo Só que agora fechou a posição mais ainda, né? O que é mais delicado ainda pra ele Porque agora ele fica sem contra-jogo mesmo Posso jogar até um A3 e B4 aqui Não costuma ser bom mexer desse lado aqui, mas Bom, vou tentar jogar pra atacar agora Com Cavalo, Cavalo Pode jogar um Torre G8 e G5, né? Mas eu vou evitar com H4 Bom Sigo bloqueando agora ao máximo Isso aqui pode ser um problema mais pra frente Deve perder essa dama já já H4, não tô entendendo o plano dele Bom, H5 Vou jogar uma Torre B1 Fingir que eu vou jogar um B4 em algum momento Tá quase cair na dama dele já já Vamos ver se ele quer ficar com a dama presa aqui Ele quer perder a dama, olha só que beleza Boa notícia pra gente Ele vai jogar 4, né? Agora a gente tem que achar um jeito legal de ganhar a dama dele Vou jogar esse mesmo Depois o Cavalo pro D4 Mas sempre precisa ser 1 agora, né? Ah, Cavalo E5 eu não vi Ai, caramba, tá caindo aqui Deixa eu perder o controle da posição aqui Cavalo E5 Caramba Isso foi bem consequente C5 eu perdi a dama aqui, Cavalo B5, né? E F5, Bispo C1 talvez B3, AB AB, Cavalo pro B3, né? Ele tá mais ou menos estável É, Bispo C1, tô querendo jogar aqui Perdi a dama dele, né? Ele vai ter que jogar B3 entregando Tá bom, tá no Cavalo pro B3 Acho que eu estabilizo bonito ali O Cavalo C5 depois E, é, pois é Agora esse, né? A não ser que tenha um lance melhor ainda Mas esse aqui tá bom, né? Torre B3 não melhora muito, né? Cavalo tá bom Porque o Cavalo vai pra cá depois, né? Essa aí é a dama de novo E dama A2 agora eu troco Eu acho que o Cavalo C5 É um bloqueio bonito, né? Agradável e simpático A questão é qual Cavalo que eu vou jogar lá, né? Trocamos Ah, Cavalo C3 ganha, né? Ah não, aí eu tô aí C2 Porque eu tô caindo aqui, né? Jogar o sólido, né? Torre B8 chegando ali também E CF5 Torre B8, né? Primeiro E aí depois eu devo ter mil lances, né? Possíveis E tem o Cavalo C3 de novo Deu certo o plano Tô um pouco diferente do planejado Mas deu certo E agora dá vontade de tomar em G7, né? Mas aí tô em G8 Não, então não Voltar aqui humedemente, né? F5 agora, né? Se ele tinha um F5 Que era possível F5 Olha o C3, né? Aliviar um pouquinho Com uma troca de torres Sempre bom trocar peça Quando você tem material a mais Sem ver a luz, né? Tá quase escurecendo aqui Bom, agora Ficou muito ruim agora pra ele, né? Que ele vai ter que tomar agora em E4 Os P5 não ganham agora? Perdeu muita coisa aqui, né? Porque ameaça os dois bispos agora Não sei se ele tem uma mágica agora Vai seguir firme Firmão jogando São mais meus peões aqui Vamos encostar Pra ele não ter bispo F3 A gente vai seguir avançando Meus peões infinitamente ali Vamos botar mais peãozinho Vamos voltar Feliz, cara Cara, vai desbloquear agora Isso Muito bem Como é que é? O 1 fica na chave do 4? Não É, né? Não Na segunda rodada É 1 com 4, né? É isso, né? Vamos jogar a nossa variantezinha aqui Que tá dando certo ultimamente Esse cara sabe a teoria Foi a mesma que eu joguei Foi a mesma que eu joguei na primeira partida, né? Cala o B5 direto Acho que é cavalo A6 mesmo, né? Começou o dublê aqui, né? Britney Sim, nossa, feliz Tem de tudo aqui Tem de tudo B4 Se ele bispo seu não ganha a dama É, mas tem o B3 aí, né? Acho que a pação que você tá falando é aquela, né? Cheque bispo D7 Playlist De qualidade aqui A música do capa blanca não é boa, né, gente? Que é legal Botar o xadrez em evidência assim Mas não é legal a música Vai jogar bispo C4? Será ele? Não Podia tomar em A6, né? Deixar meu par de bispo Bonitão Não Puxamos o cavalo pra cá E mais um cavalo pra C5 Vai deixar jogar cavalo C5, não? Bom De qualquer jeito o cavalo C5 é bom, né? Mas ele jogou bem Mas o P2 foi um lance bom dele Esse, pra evitar cavalo B5 Tô me assando E5 agora Agora suponho que esse dê certo, né? Cavalo C6 Como é que é? Cavalo E3 Lá Toma É Sei lá Deve ser bom Ele tem cavalo C6 aqui, interessante, né? É cavalo E3 Cavalo pra E7 check RH8 FE Ah, não Mas o cavalo tá mal aí Não, não Tá bom pra mim isso Começando a pegar o bispão dele aqui E aí essa poção bem aberta assim Vou atrás do bispo dele de novo Tinha cavalo A4 também Talvez Tá brincando demais aqui com a passividade A música tá ali em cima, gente O nome da música tá ali em cima aí, ó Pra vocês verem Essa é Walk of Life A outra era É uma da Britney Já esqueci qual que era É uma da Britney Qual o C3 dá vontade de jogar, né? Mas acho que não é bom Será que não? Toma, toma, toma Bispo C4 E4, né? Vamos jogar o Vamos jogar o que nunca tá errado, né? A gente termina o torneio oficial agora em 39 minutos Depois a gente tem a fase Fase de nocaute do torneio Jogam os oito primeiros Estamos em quarto Terceiro lugar do momento Esse cara não deve estar transmitindo Firuzo tá em quarto Esse aqui tá em quinto Ah, esse aqui transmite O Chess in black and white Sempre transmite Escaval é muito bom aqui Que ele evita uns pulos em G5 Ele vai ter que expulsar Escaval de algum jeito Mas não é fácil Se puder 3, escala o C5 Olha, conseguiu tirar as peças, né? Mas agora eu consigo expandir aqui E tô avançando aqui Nessas posições eu tenho a maioria no centro Ele tem a maioria aqui Só que a maioria dele não tá avançando, né? E as peças estão claramente melhor colocadas Que as dele Deixa eu tomar ali, né? A Vareza é uma boa qualidade no xadrez A Vareza é uma ótima qualidade Tomar os peõezinhos adversários Ok Depois eu vou jogar um lance bem sacana aqui Que é a torre D6, né? Ah, é bom, inclusive Não é só sacana É bom, né? Porque ataca o bispo também, né? E o cavalo retoma aqui Bonitinho Depois ele vai pra C4 pulando Parte bispo Bonita posição Tô gostando Chess in black tá em terceiro A gente tá em quarto agora Firuzo em quinto Firuzo tá em terceiro agora Torre D1 Cavalo C4 agora Tocando no bispo aqui Tocando em meio doido Vai ter que dar o bispo dele Aí nossa posição É Tem um torre D7 ainda no final, né? Not so easy ainda Never is easy Eu vou jogar esse Pegar o par de bispo mesmo Mas não dá tão fácil Depois de torre D7, né? É Ele tem uma iniciativa razoável ainda Cavalo E8 era melhor? Não, o cavalo 8 é horrível também Cavalo F7 também Não ajudava em nada Não, tem que ser esse mesmo Torre D7 No último caso Bispo B5 Mas acho que é pouca vantagem Daí que eu tenho Ele tá bem ativo aqui Bispo F6 Eu vou jogar e bispo D5 Talvez, né? E depois D4 Tem que mudar o foco aqui Ele tá indo atrás do pinão Tem que entrar por algum outro lado Aqui pela coluna Mas não tô conseguindo ainda Não é fácil mesmo aqui Bom, vamos jogar esse Ele jogou bem aqui Ele jogou contra joguinho O decente Então se eu for ele trocar as torres depois Que ele perde a iniciativa Daí a gente vai pro finalzinho De bispo de cor oposta De parte de bispos Pra mim Não tomou o peão, caramba Agora E4 Cavalo D4, né? Não é tão fácil ainda, não Vou jogar o nosso passivo aqui Se bispo C7 Torre 8 Tô ameaçando agora Reorganizar meu bispo pra cá Isso aqui ainda é um probleminha Mas acho que eu Eu não consigo atacar direito Torre 8 agora E agora fechou a torre dele, né? Tô ameaçando de novo Daquela reorganizada bonita Com bispo em C6 Tá Agora bispo D5 Tem que ver se funfa aqui, né? Funfa ou não funfa? Ele tá em E5, né? Vou avançar isso aqui Ah, podia jogar B5 simplesmente, né? Defendendo o peão Agora é mais simples Não dá pra ter jogado E4 Agora deu umas purinhas Pro cavalo dele Mas tá tudo bem ainda, né? E se ele deixar agora Eu vou jogar F4 Em algum momento É, que esse lance é bonito Mas não faz nada, né? Vou jogar um lance legal Esse bispo é 7 Ah, eu ia jogar Rf7 O cara jogou no gol Entrando bem aqui a posição Tá, e agora acho que Eu tenho chances boas De ganhar nesse final, né? Com esse tempo Eu vou derrubar a certa dele Naturalmente, né? Mas mesmo assim Acho que o final é difícil pra ele Que é bicho cor oposta Só que meus pênis São muito fortes aqui É, e agora deixa eu Me reentrar Ah, GH era melhor, né? Vou jogar assim mesmo Se deixar Rf3 Tá ruim pra ele, eu acho Devo ganhar daí, né? De verdade Não só no tempo Deve jogar qualquer coisa Ganhar no tempo aqui, né? Ah, E3 é bom, né? Porque depois eu jogo Rei G1 única agora, né? E agora Re2 É, abandonou Mas ReD2 deve ganhar aqui Ele ainda tem alguma resistência? Não Não, ReD2 e E2 ganha forçada, né? Arthur Lucas Olha só o nome de brasileiro esse Manoel da França Vamos jogar D4 33 minutos ainda Firuza tá em quarto ainda Dragãozitas Vamos jogar sólido contra o dragão Vamos jogar G3 Não vamos dar mate A gente sempre tem que atacar, né? Da dragão Acho que o cavalo é 2 Vou jogar aqui Vamos ver se ele tá por dentro É verdade que eu jogava Bem antigamente Vou jogar esse direto A ideia é jogar com C3 E bispo G5 Forçar ele a tomar em D5 Pra criar uma fraqueza em E7 aqui Então é importante saber os planinhos de abertura Não só os lances, né? Mas o que você quer fazer O que você quer Atingir, né? Na abertura E não só fazer lances aleatórios Assim, né? Tentando imitar alguém Mas tentando entender O que você quer fazer Acho que é BG5, né? Parece bom Os jogos de chess são brilhantes Obrigado, Harry Aprende o que você quer Obrigado BG4 É chato esse lance O que você quer Ah, jogou bispo F3 Interesting Achei que ele já acabou F3, cheque Um pouquinho melhor Eu acho que eu tô aqui sempre Dá uma B3 É chato depois Bem um pouquinho melhor Esse cavalo D3 B3 Acho que é bom Porque tá tomando em A7 depois Não tem um pequeno incômodo sempre Podia trocar em E5, né? Bispo dele é mal, né? Por que eu não tomei em E5? Essa era a maior Hora boa pra eu dar meu bispo ali Acho que eu vou fazer isso agora, inclusive Torre 1 D2, torre 1 é bom, né? Porque eu vou tomar em G7 Provavelmente ganhar o peão em E7 Eu vou jogar com torre 1 E A4 aqui Não tô melhor também Mas acho que tá agradável de jogar Bispo dele é limitado aqui Por isso que o peão é importante em C3 Se o peão estivesse em C4 O bispo dele era um monstro aqui, né? O peão em C3 é bom pra neutralizar E agora eu vou manobrar o cavalo pra cá Talvez Ah, torre B5 Ele ganha o peão, né? Sabia que eu tinha que jogar A4 aqui Por que eu não joguei A4? Bom, tem que jogar esse Que se eu perder esse peão Ferrou de vez, né? O peão de D5 eu posso perder Porque, sei lá Ele tá meio avançado Ele não tá fazendo nenhum serviço especial, né? Tô bem mal agora, né? Claro Vamos tentar criar alguma coisa ali Que não tem nada, claro Dama D3 Que é jogar o finalzinho Com razão, né? Acabou de ganhar o peão E agora a gente tá mal aqui Vamos tentar manter as damas Eita, não, isso que eu fiz Talvez eu já trocar as damas Era mais prudente Era mais prudente Mas nessa altura Não jogaremos prudente Nossa, o que é essa? É uma música Eletrônica qualquer E aí, galerinha? Tamo acabando aqui a primeira fase Estamos em quarto lugar no momento Olha o garfo chegando ali As peças dele estão um pouco estranhas agora Um pouquinho estranhas Tem que manter as damas, né? Tem que manter as peças de algum jeito E se ele mexer no peão Eu vou tentar atacar em D6 A vantagem de ter peão a menos É que você consegue atacar os peões dos adversários Aqui, talvez Rei A2 se fosse melhor, né? O rei deve ficar em G2 Essas posições, né? Por causa do bispo Mas agora eu preciso fugir do Da dama dele no momento Que é mais importante Tá Agora ele quer jogar B4 Tá no direito dele, viu? D5, torre F4 Tentando fuçar aqui de algum jeito E torre G4 pode ser também Porque aí ele perdeu o contato ali Nossa, bem que tá caindo meu cavalo aqui, né? Tipo Não, tudo bem Tudo bem Bom, finalmente consegui jogar H5, né? Que não é nada, nada Mas, sei lá É alguma coisa Não é nada, mas é alguma coisa Deixa a SPMH5 incomodando ali Chato aqui Vai vir um D5 agora Mas eu vou ter que fuçar de algum jeito Que eu não sei como ainda Vou ter que atacar o P1 de B5 de algum jeito, né? Mas tá difícil Tô gostando da vantagem do tempo 35 minutinhos na frente Vou tomar de torre pra manter D5 agora Torre G4 Pode ser um lance Bem superficial Mas, sei lá Tô fazendo alguma coisa Tomamos o H6 É que o H6 é ruim, na verdade, né? Vou ter que tomar mesmo, acho Tem mais chance de criar alguma coisa assim mesmo Mantendo as damas ainda B4 tá controlado Ah, ele quer me atacar na coluna, né? Isso pode ser um problema 20 segundos na frente Posição cada vez pior Reisão vai passear bonito aqui Reisão vai passear bonito Um cheque aqui sempre, né? É Acho que ele não ganhou o cavalo, né? Se a SPMH5 tem um cheque ali Dá uma D4 e... É Mas esse pode ser chato Você vai começar a fazer uma Vamos lá Eu já vou dar uma H1 cheque, filha Não tem outra Deu uma B1, né Nasceu Tem que escapar por aqui agora Ainda meu rei tá seguro em F3 Acredite ou não, meu rei está seguro em F3, eu acho Torreio não tem nada, damaio não tem nada A dama em H1 seria meio forte, né Seria mate, mas ele não consegue dar cheque E passar a dama pra lá Bom, tem outra, não sei o que eu tô pensando Torreio H2, ele pode jogar agora Rei 4 aí, né, começa a passear bonito, meu rei Tá, dama H1 tá vindo Aqui não é mate ainda, né, mas meio que empata no mínimo Sai correndo, né Aí Escapamos com vida Ah, ele tem perpétuo, não acredito Ah, ele quer ganhar mesmo? Caramba, que corajoso, hein Palmas pro garoto aí Que quer ganhar Com esse tempo Parte da louca essa Bum, check Ai, 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 ai Como é bom ter cavalo De onde eu tirei que bispo é melhor, né Cavalo é muito melhor Ai, que maldade Cara, gostei muito da partida Foi muito legal a partida É muito difícil defender ali Sem trocar as damas E ficar ali zanzando pra lá e pra cá É massa a partida Foi bem legal E criar jogo sempre ali De algum jeito, né Gostei mesmo Eu joguei essa posição já na No continental Em 2014 Eu joguei essa posição com o chileno Vou sacrificar a dama aqui daqui a pouco Não sei se eu joguei cavalo D5 Ou C pro D4 Aqui Acho que foi C pro D4 Que eu joguei aqui Esse cavalo C7 perde a peça inteira Ele vai jogar torre B1 Dama A2 Torre A1 E dama D5 Cavalo C7 Dama C6 Cavalo por A8 E aí cavalo D5 Acho que ele joga Exatamente igual Contra o Nicolás Abarca Do Chile Em 2014 No continental Essa posição Não lembro exatamente Se foi C pro D4 Eu acho que foi C pro D4 Ou era o lance correto Mas Mas o que eu joguei era bom também Lembro que eu deixei passar uma chance Depois Foi legal essa partida Procure aí Se ele tomar de peão, né A dúvida De E Se ele tomar de E, né De C Acho que não é bom Porque eu tenho check aqui sempre Tipo check agora E cavalo A6 E a compensação dele parece Bem pequena Tem cavalo D5 Direto também Mas Acho que eu vou dar check mesmo Quer trocar as damas? A gente troca No problemo Cavalo D5 Pode ser agora Ou cavalo A6? Cavalo A6, né? Cavalo C6 também pode ser A6 pode ser também Cavalo C7 Torre A7 Tentar beliscar esse cavalo Aí depois Vou jogar natural Cavalo C6 Não pode ser ruim esse lance Já é muito rápido esse cara, né Ele toma as decisões Assim, tipo Posso tomar em E3 Aqui? Tá acontecendo um monte de coisa Aqui, né? Estranha Tá já cavalo pro D4 Aqui, né? Tome, tome D4 Tome A1 E joga o final com 20 peões a mais, né? 4 peões a mais E bis P6 Depois dá vontade de jogar Não precisa, né? Mas dá vontade Será que é bom isso? Não É que o B4 é tão bom, né? Com 2 peões a mais já Eu não me engano Gosto muito de peão Não assim de ganhar peão Mas Da força dos peões unidos Eu vou jogar mesmo Podia esperar ele tomar em B5 Pra fazer isso, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 peões a mais no momento Tô indo atrás do quinto ali 5 peões a mais no momento Parecer empate Que isso, meu Deus O que que se usa na França Pra ele... O que que ele tá usando aí? Parecer empate Não que tá fácil Mas óbvio que eu não vou aceitar nunca aqui, né? Posso ser 3? Tô aí pra um dos bispos até, né? Pra deixar o jogo mais simples Tá aqui minha torre, né? O que que esse brother tá usando? Tá 5 pimpolinhos a mais É que é bom eliminar o bispo dele Na verdade Nessas posições, né? Vou jogar esse mesmo Porque esse é bom Vamos lá Tem que simplificar a poção um pouco agora Não tô dizendo que tá fácil E não precisava ter entregado a peça daquele jeito Mas... Parecia muito bonito pra não fazer isso É, eu queria deixar meus peões nas casas pretas Mas eu vou ter que jogar D5 Infelizmente Se ele tomar tem torre D7 aqui Torre D7 tá vindo daqui a pouco mesmo, né? É que eu... É, B5 e... Tá bom, B5 tá lindo aqui, né? B5 e torre D7 É que sempre é chato jogar com esses cavalos Esse cavalo e bispo Da cor que eu não tenho, né? Por isso que era bom ter... Mas até era bom ter sacrificado Ter jogado com uma peça a menos mesmo Por vários peões Corre D7 eu vou jogar, né? Um pouquinho bagunceiro aqui ainda Mas tá bom Tô avançando a turma aqui, hein? Tô mandando com a turma Aos pouquinhos O que ele faz agora? Ganhamos, né? Cavalo C5, torre D6 ganha, né? 1, 2, 3, 4, 5 Tô com 4... Ah, ainda 4 peões a mais, né? Ah, cavalo B7, cheque ainda tem Caramba Quase prender esse cavalo aqui, já, já Eu já cavalo A5 Eu não tenho a torre A1, não acredito Nossa, perdi a torre, nossa Ah, não fazia diferença, na verdade Mas fiquei bravo com essas Necessário por essa partida Acho que não muda muito, né? A gente tá classificando Também em quarta agora Sei lá se é bom ou ruim isso Ai, 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 ai Que feiura Pô, isso não é pra ganhar tão fácil Esse, fazendo só lancezinho assim Moleza Nossa, se fosse Se fosse por premiação mesmo Esse torneio Eu ia ficar muito bravo mesmo Perder essa do jeito que foi Bastante velho e bravo Eu ia ficar Tamo em quarta Agora a gente vai jogar com ela Não, o segundo joga com quem? É, a gente tá na chave A gente vai jogar com o Paul Na verdade, né? É que o Furiosa pode ficar em primeiro, né? Muito bem, vamos lá Bom, vamos lá Partiu esquecer aquele game Vamos lá, vai Tem essa posição aqui já pra ele E5? Dá pra jogar E5 mesmo? H4, talvez a cavalo G5 Pode ser Isso aqui não ganha na hora? Porque quando o cavalo sai Cavalo 3 e 5 cheque, né? Game over, né? Dá uma A5 ainda tem, mas Aí o Bispo D2 ganha, né? É Quer dizer Recuperar o Peão Com muito Muita correção monetária aqui, né? Cavalo C5 esse, né? E agora dá uma D5 Bom, ele conseguiu essa casa pro rei, na verdade, né? Podia ser mais grave pra ele Dá uma B6, ele vai jogar RG7, né? Tá muito ruim, na verdade, né? Mas ele não vai levar mate tão rápido, eu acho Ele quer jogar cavalo B6 aqui, né? Mate, mate em 1 Você vai deixar, né? Cheque, né? Bom, ele conseguiu desenvolver as peças mesmo O Bispo D7 Ah, nem precisa ter defendido o Bispo tão perto, né? Podia ser outras casas pra Dama até, né? E aí, galerinha Que tá chegando agora Estamos jogando Arena Royal Arena De 5 minutos A gente tá em quarto Quarto, quinto Quinto lugar no momento A gente brinca mais um pouco A gente fica de fora, né? Tô em sexto, né? Melhor não brincar muito E ganhar essa partida É, numa dessa Começam a me passar aqui com bônus, né? É, eu tô em sexto no geral, né? Esse cara se eu tiver transmitindo Eu tô em sexto Ou seja, não tá tão simples Assim Bom, vamos ganhar essa partida, né? Eu tô quase sem casa essa Dama, né? Vou jogar esse lance estranho Nossa, ele tem o Bispo... Ah, não, daí dá uma C3 Que susto Ele tem o Bispo P7 ainda, né? E Bispo B4 Mas aí dá uma C7 Bom, ele ainda tinha um lance chato ali, mas Os caras tem isso aqui Tô em sexto lugar O caso ficou um 8 Se esse cara se tá transmitindo Mas acho que não deve estar, né? Vamos lá O final tá bem ganho aqui Qualidadezinha a mais Vou jogar um G3 Ah, tô em C5, cara É bom, né? Claro Torre C5 E torre D1 tem que ser bom, né? No próximo Torre D7 Eu não vou nem pensar Porque eu tomo com cheque ali, né? Cavalo B6 É, tem um cavalo B6, né? Cavalo C Não Não, esse não, né? Esse eu tomo ali Ah, sei lá Também é 5 Também é 5 Entra aí Perdemos o peãozinho Faz parte Fixamos ali bonitinho Agora tem que ganhar a final Dá um cheque pra entrar com o rei, né? Então, eu vou dar o que eu vou fazer com o rei, né? E aí 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 O rei não tá preso aqui não, amigão Como é que é? A7 Cheque, rei A6, né? G5, HG eu ganho, né? H4, G6, H3, G7 H2 eu tô coroando antes, né? Isso aqui é mate, né? Rei A6, G5, HG, H4 G6, H3, G7 H2, né? Mas agora não, tá bem Bom, estamos em quinto lugar Que é uma aliviada boa, né? Depois desse eu ensusto A gente tá na... a gente tá em quinto lugar, né? Firuzão, olha só O que ele joga, o Firuza? Vamos de Neidorf mesmo? Já é uma clássica, né? Não Vamos de ataque em inglês mesmo? Vamos ver o que ele vai fazer Não quis empatar Ele quer ficar em primeiro, é isso E aí E aí Acho que é assim Que é uma das variantes possíveis Que é interessante Sacrificar espião desse jeito aí Hg, torre g1 Esse cavalo a 5, cavalo c6 Vamos lá gente Vamos lá, vamos classificar pelo menos Que agora virou a nossa preocupação Principal agora é classificar só Depois daquela derrota Esse talvez O que ele vai fazer contra a dama g2 ali? Bom, cavalo c6 Deve jogar a dama f6 Ok, agora a gente tem que tentar atacar de alguma maneira Vou tirar o barbudão pra cá Ah, ele pode jogar f4 forçando a troca dos bispos, né? Não tinha muito como evitar também É, não vai dar tempo de acabar essa partida, né? Tô em sexto Não sei se é bom ou não Depende da chave Se eu jogo com a rostenuke por enquanto, né? Bom Não vai dar tempo de acabar essa partida, né? Mas se é que ele ganha o toque de mim O que eu acho difícil Vou c5 Não tô muito feliz com a poção, na verdade Meu cavalo c6 ali tá bonito Mas não tá participando muito da festa, né? Não tá participando muito da festa, né? Não tem que defender aqui, é 4, né? Não tem jeito 5 Poção lixo Atualização, última atualização Poção tá um lixo, total Se essa galera ganhar aqui tudo me passa, né? Eu fico de fora Mas acho que por enquanto estamos Estamos com chances boas Agora ele tá pirando o cabeção aqui, né? Ele tá levando a mate aqui, já já, o Firuza Firuzinha Tá louco, meu amigo? O que você tá fazendo? Levando a mate aqui ele já, né? Única pra não perder, né? GF Quase dá certo sacrificar na dama, né? Mas não dá Não dá Não dá Obrigado. 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 Não, não perdemos essa, pelo menos. Bom, sei lá que lugar que eu fiquei. É, se esse cara tá transmitindo, eu vou pegar o Firuzo na primeira. Senão eu pego, acho que a... É, aguentei bem mais pouquinho, né? Tava no limite ali. Bom, vamos ver. O que eu jogo agora? Tem, agora tem o... Tem a fase de... Knockout, mata-mata agora. Últimos oito jogadores. Como é que tá rolando ali? Ah, tá bom. Tá, eles tão fazendo a classificação final, ver quem tava transmitindo. Ele tinha um dano pro B4, né? Mas foi bom, consegui jogar bem, né? Junto com o relógio. Vamos ver. Vou ver o canal oficial deles ali. Ele deve estar colocando a classificação agora. Eu não sei se eu fiquei em sexto ou sétimo. Depende muito desse cara. Que lugar que ele ficou. Esse é a mão de pés. Esse cara tá transmitindo ou não. Então eu pego ou o Firuza na primeira ou a Kostanyuki. O John me passou também. O John tá em quarto. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô olhando ali no canal principal quem que vai jogar. É, sétimo ou sexto, né? Vamos ver. Ah, eles vão fazer agora ali ainda. Vamos ver. Tá mostrando agora no canal ali, mas eles não mostraram ainda os jogadores. Tem a premiação ali. O negócio é a gente passar da... Conseguimos passar da primeira fase, que eu achei que ia ser muito fácil alguma hora, né? Mas esse 5-0 é estranho, porque demora muito pra acabar as partidas. Não sei se quem começa a ganhar rápido vai te passando, né? Vou ganhar a bananinha aqui pra dar... Repor as energias. Fiquei parcialmente feliz do jeito que eu joguei. As partidas duras, joguei mais ou menos. Ah, o cara tá transmitindo. Eu jogo o Firuza na primeira. Vamos ganhar dele, então. Já ganhei dele em 3 minutos. Mais de uma vez. Vamos ver. Repor o Potássio perdido. Exatamente. Vamos lá. Vamos ganhar do Cidadão aí. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Mas é outro jogador que... Ele é mais forte que o Tang, sem dúvida. Enxadisticamente falando. Mas, assim, de rating vídeo ele tem um pouquinho mais que eu, só. 2,570, 2,580, por aí. Tem um jogador que... É um jogador firme, mas não é um monstro. Um minuto é impossível jogar com ele. 30 segundos que ele é viciado. Ele fica o dia inteiro jogando. Aí não tem condição nenhuma de jogar com ele. Mesma condição nenhuma. Nenhuma condição mesmo. 3,0 é outro jogo. Na hora que ele evita trocar as damas ali, ele ficou ferrado, certeza, né? Mas... Não aproveitei. De repente não, né? Deu uma H5 ele jogou, nossa. Bom, enfim. Esperando em parceramento, né? Deu joga com ele, eu acho. Pelas contas básicas, né? O Firuza passou a tarde brincando com o Narodiski em 30 segundos. Pois é. Não, é... Quando baixa o tempo, ele é desumano. Ele é desumano, assim. Desumano mesmo. Mas o 3,0 é outra coisa. E ele confia demais no tempo, né? É 5,0. Aliás, que 3,0. Joguei dele no 3,0, né? Várias vezes. Mas duas ou três vezes eu joguei dele já. E 5,0, então, é outro jogo, né? Nem me liguei que é 5 minutos, né? É que vocês viram, ele acabou com 3 minutos a partida, né? Aí começou a ficar ruim, daí o foco era tentar levar até o fim, né? Vamos ver. É, não. Durante os games eu não vou olhar o chat, não. Concentrar só. O que é aquele mil ali? Não é mil reais, né? Mil? Mil o quê? Não tô vendo nem o mil. Mil? Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, não. Tá olhando errado ali. Não, não. Tá errado ali o negócio das... Não, tá errado isso. Ah, eu tô... Eu entrei com o login errado. Que cabeçudo. Entrei com o login errado ali. Não, ali é a doação do outro canal. Do ChessComPT. O Carlos Viana fez uma super doação durante o evento. Durante o Speed Chess Brasil. A gente vai ter o Speed Chess Feminino agora. Ah, eu tô logado errado. Tô logado errado. Então, o maior doador aqui acho que é o Julio mesmo. Do nosso canal. O Carlos acho que nunca doa aqui nesse canal. Vamos ver. Vou fazer o login certinho aqui. Tem que usar o celular aqui também. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Apareceu o token aqui. Pronto. Muito bem. Agora vai ajeitar lá. Eu usei a pasta errada ali. Viajei. Stream Labs. Vamos ver. Agora sim. Agora tá certo. Agora ajeitou. É o Tira que ali é o maior doador. Enfim. Fala Tira. Valeu. Ele tem Feed. 2,600. Caramba. Pra você ver que tava tão alto. É o Firuza mesmo. Vamos lá. Vamos ganhar dele. Vamos ganhar dele, gente. Vamos lá. Vamos lá. Força. Vamos lá. Vamos pra cima dele. Ficou na hora onde? Mora em São Paulo. Deixa eu ver o chat aqui. Eu perdi o chat ali. De repente a gente tá... Já tão convocando a gente pra começar o jogo. Vamos ver quem vai jogar primeiro. É, eu jogo primeiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Joguei dele em 3 minutos, gente. 5 minutos é mais de 3 ainda. Vamos caprichar só. E não ficar assustado com a velocidade que ele joga. Só isso. Vamos lá. Tipo assim, ele tem um hit parecido com o do Nakamura, mas o Nakamura é muito mais forte que ele, né? Enxadisticamente falando aqui. O menino é muito rápido mesmo. Muito rápido. Então com o Naka não dá pra jogar mesmo. Não é nem... Não é nem negatividade. Não dá pra jogar com o Nakamura. Dá pra acertar uma ou outra, mas você vai perder a estúpida maioria das partidas. Vamos lá. Eu não posso entrar no ritmo dele. Porque isso não dá certo. Eu jogo no meu ritmo. Tanto que a chance de ganhar é justamente essa. Eu jogar no meu ritmo e aproveitar a inconsequência dele às vezes. Vamos lá. Vamos lá. Foco, hein, galera. Vamos lá. Firuzinha. Vamos de que, será? Eu já joguei 4? Jogar firme. Vamos jogar com o G6 mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Maroxi. Gostamos da Maroxi. Opa. F3 direto. Trocar, né? Acho que eu já joguei com eles final já uma vez. Comecei com a volta do G4 e A5, né? Ele tem uma ideia de jogar F2 aqui, mas não é grande coisa. Essa que é a ideia dele. Ele vai jogar F2 aqui em algum momento. Não, jogou Rock mesmo. Transfôs para a outra normal, né? Na verdade. Tá, agora é só lembrar. Dama 5, cavalo D5, dama D2. Cavalo D7, CH8, R8, cavalo D5. Toma. É uma 5, né? Tudo bem. E jogar B6 no próximo. Isso. Cavalo D5 agora, dama D2, cavalo D... Bom, esse... Geralmente o Pedro está ok depois desse. E agora eu acho que é dama B4. Esse cavalo D5... É, dama B4 não tem como ser ruim aqui, né? O Hansen me jogou uma ideia parecida, assim. E agora eu vou jogar pra cá, né? Geralmente o Torre F8 é pra forçar ele mexer o peão de B, né? Então agora ele nem mexeu ali. Cavalo D7, cavalo D5, né? É, dama D2, aí toma ali. Tá. Então acho que eu vou jogar Torre F8 de qualquer maneira. Eu não queria perder esse tempo, mas... Tudo bem. Porque agora o cavalo D5 não funciona mais, né? Funciona nunca mais. Esse F4, cavalo G4, talvez, né? Eu não tinha algum... Não tinha o cavalo G4 direto? Não, tinha o cavalo G4 direto, né? Mas... Não sei se era bom. Vamos lá, né? Esse cavalo B5, Torre A2 mesmo. Sem tentar prender a minha dama. Acho que ele tá fazendo besteira aqui. Porque ele tá ameaçando o Bispo D2, né? Mais ou menos. Nem é uma ameaça séria. Mas a gente tá bem ativo agora. Bispo D3, cavalo C5. Funciona ficar bem aqui. Cavalo D4, eu tomo, tomo. Tá caindo o Bispo. Esse. Suspeita a posição dele. Suspeita a posição dele. É totalmente arriscado o que ele tá fazendo. Bom, agora é cavalo B3, né? Tomaram ou não tomaram. Essa é a questão. O tempo tá tranquilo. Vamos pensar um pouco, então. Sem afobações. Cavalo B3, né? Posso jogar. Dama D1. Bispo C4. Bispo C4. Dama C4. Cavalo A3. Ainda uma C1 ganha, né? Se ele tiver um golpe ali, meus parabéns. Eu não tô vendo. Bispo C4, né? Como é que é? Ah, eu vou perder uma peça no final, né? Ele tem um D3 que salva ali, né? Dama D4. Torre B3. Dama D1. Dama D3. Senão eu tava ganhando uma peça ali. Recuperando a peça, né? Vamos ficar de boa aqui. Vamos pensar um pouco. Vamos. Induramos, né? Achei que tava caindo o cavalo sempre ali. Viajei. Quase tinha um D2, D1 ali. Mas não funcionava. Dama D2. Torre B3. Dama D1. Dama D3 salvava, né? Tem que defender o final agora. Essa parte vimos. Tem bastante jogo aqui, na verdade, né? Bastante jogo ainda. Apesar da pedra menos que temos. O rei dele tá um pouco estranho. Vai jogar G3, né? Tem que criar um contra-jogo que eu não estou vendo. Esse é o único problema. Sério da posição. Agora ficou ruim. Não muito ruim ainda, na verdade. O ruim é aceitável. Se for D4 ele vai jogar. Ah, não. Mas aí tá caindo H2, né? Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Que chutada que ele deu ali, né? Dama E3. Dama D2 quase salva ali. Mas aí, torre por B3, né? Ele tá exagerando aqui um pouco. Ele tá jogando estranho aqui. Não vai dormir ali. Não tá fácil esse final não pra ele Agora realmente vai faltar tempo Não acho que tá fácil pra ele esse final não Chegando aqui meu filho Chegando Rc4 em algum momento Agora ele não pode tomar né, esse que é o truque D5 tá vindo agora né A gente tá ganhando aqui, a gente tá de tempo só agora Percei empate que peito Tá louco ele né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos gente, ganhamos 1 a 0 1 a 0 1 a 0, vamos Ah, falei que não tava fácil ali Falei que não tava fácil O que que ele jogou? Ele jogou a Neidorf né Vamos jogar Diferente Classic A gente aceita A gente aceita atacar aqui Sem problemas Sem problemas Vamos com o D7 Vamos com o F3 Aqui né Ali é com o F4 Geralmente Geralmente é a principal Mas eu não gosto tanto Agora a gente vai tomar Posso tomar o F6 né Já Tomar aqui acho mesmo O F3 é um pouco estranho Tomar agora né Mas Vamos jogar o F4 mesmo Tem que mobilizar isso aqui Em algum momento O finalzinho costuma ser bom Para as brancas eu acho Vamos jogar o F2 Deixar ele trocar O SPF3 mesmo né Me ofereceu empate ali Que peito Que peito Que peito iraniano Deixar o PNF5 ali Uma hora Se ele tiver que avançar Eu tô bem Claro E agora tem que fazer ele avançar De algum jeito né Talvez H4 aqui mesmo Fixar em H5 né Costuma ser Uma ideia típica aqui É que depois dá uma dor de cabeça Para defender o espião Mas Não é tão fácil Ele atacar o espião Também Vamos ver se tá bem F3 aqui Tem que ficar de olho Em E por F5 agora só Vai jogar a torre DG8 Certeza aqui Botar a torre em G3 Mas aí torre aqui Cavalei 2 depois E um dia cavalei F4 Vou dobrar aqui E talvez Talvez a 4 Seja bom aqui Deixa eu jogar a 4 aqui Se é 5 Ele vai ter que lidar Com as entradas aqui Então Acho que é bom Isso aqui pro branco Ganhou um território legal Na hora da dama ali Esse não parece bom pra ele Tomamos O esp2 Uns problemas aqui pra ele Eu acho já Vou pensar um pouquinho Um pouquinho Ah, aqui tá vindo Um torre G8 ali Mas vamos lá Ah, pode jogar esse Vamos lá Torre G8 pode ser o lance Agora pra ele Vamos mudar o foco D5 cavalo B5 Toma, toma D, torre D7 Cheque era a minha ideia E bis P2 no final C4 talvez seja melhor mesmo 6 torre D7 Ah, jogou Esse rei sai Torre B3 eu jogo Tá tudo bem Na sequência Não sei se é boa Mas jogamos Acho que é boa Porque eu vou ficar com 2 passados O problema é que ele tá Mais na frente Com os peões dele Então D Pois é Essa posição que eu tava olhando Um tempão E não decidiu O que jogar ainda Exatamente Tem vários lances Apetitosos aqui Aqui o E3 Tá vindo Au Caramba Vou até Passei a cadeira no meu pé Burro Au Meu dedinho Não tô vendo ainda O lance perfeito Mas vamos pensar Sem Sem problema Vamos pensar aqui Tem que neutralizar Esse P1 de algum jeito D7 Torre G8 Tomou Torre G1 E torre 1 E F5 Bis P6 F4 Seu torre D7 E D6 Bis P2 Como é que é isso aqui Torre G8 Torre F7 Vai ser isso mesmo E Bis P2 Aqui De olho em H5 E tô tomando aqui Se jogar por F Torre F7 Eu pego os dois Acho Porque não tem como ele defender em F6 E torre G8 Era o único dor de cabeça Mas aí Torre F7 Torre G2 Aí eu tenho muita opção Posso tomar F8 Torre 2 Torre F6 E eu tô melhor aqui de novo Porque eu deixo só um passado pra ele E eu consigo me virar Com os meus passados Acho que gostei dessa Porque se eu tomei F6 Ajuda pra ele Agora eu tô Querendo fazer a fila Pegar todos os peões Meu único medo É usar esse peão De algum jeito Tipo, torre G8 Torre F7 Tirar o Bis Mas eu tô tomando aqui E aqui com o check Gostei desse F2 F7 Tô comendo todos aqui Os dois peões aqui Um atrás do outro RH6 Eu tomo ali Não pode defender em F6 Toma Ele vai colocar todas as esperanças No passado dele Mas Vou falar com 3 a mais aqui Tomamos Tomamos 4 Não importa o tamanho G2 Tá caindo em F8 ainda Tá E agora Cuidar com o tempo De novo Dá um check aqui Ver o que ele faz com o rei Esse aqui Não ganha agora? Minha C ganha esse Ganha aí, né? Ele vai ter que derrubar minha seta agora De novo Vai ter que tentar derrubar minha seta De novo Vai ser o Bispo e o Bispo F3, né? E rei D2 Meu rei tá bem seguro aqui Foi bom o C3 Se ele jogar a torre G2 Dando o Bispo Mas é loucura total, né? Vou sacrificar meu Bispo De algumas Das milhões de maneiras possíveis Esse eu não vi Mas aí Torre 6 Não tinha visto esse Não muda nada, né? Minha C pegar o Bispo e o Bispo F3 de novo Se torre H8 Bispo F3 Sem dúvida alguma Mas aí E aí E aí Vair a torre G2 Penderamos um peãozinho que não podia ter pendurado. Tá bom ainda. Ah, empatou, né? Ui, caramba. Pior que aqui já não sei se nem seria valer a pena arriscar mais, né? IP4, né, Svagn? Não perde esses peões. Vamos lá, estamos bem, estamos dominando. Ganhei a primeira, a segunda ficamos bem o tempo inteiro. Kiki jogou mesmo? Ah, foi a Maroxi, né? Deu certo a Maroxi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lutar. Deu meio atrás, ele vai... Ah, jogou... Jogou diferente. Passou já, partiu. Na passão final acho que nem era muito inteligente seguir arriscando, eu acho. Ele jogou F3 comigo já aqui. Uma vez. É que se eu jogo o Rei C6 ali, ele tinha um lance bem chato, que era cavalo por... F3? H3 que se joga aqui, né? Vamos atrás do Bispo, né? Vamos atrás do Bispinho. Não parece tão ruim F3 que ele jogou, né? No fim das contas, vou tomar... Nossa, vocês tem aqui, né? Nossa, vocês tem aqui, né? Cavalo A7? Tá viajando a maionese ele, né? Bom, jogar uma D7 então, né? Cavalo A7 e cavalo A7 realmente funcionam, cavalo B5 duplo depois, né? Posso jogar esse, então? Acabou a ideia dele, né? Liguei uns segundinhos no relógio, mas estamos bem de novo. O nosso plano tá dando certo, gente. Vamos pensar mesmo, sem problema. Quero jogar com A5 talvez aqui. E tomar em D5, né? Tá vindo o E5 agora, né? Bom, isso não pode ser ruim, né? Temos o B2 caindo depois também. E5 aprovado. Cavalo D3 volta, talvez seja o melhor pra ele, né? Tocar aqui, que é um pouquinho chato. Mas é que eu... É, tinha que mexer ali mesmo, né? E agora tem que achar o lugar certo pra essa dama. Vou defender o Pimpolho aqui, né? B5 talvez mesmo, né? Por que não B5? Parece decente, né? Esse eu esqueci. Mas dá uma C6. Esqueci desse lance. Cavalo E5 eu vi que não tinha nada. E E5 toma também. Esse aqui eu não tinha visto. Ele acho que não viu também. Estamos com confiança. Isso é o que importa. Estamos com confiança. Cavalo F4 ele vai jogar agora, né? Um pouquinho chato o cavalo F4. Porque eu não vi que eu não tô mais tomando aqui, né? Dá aí B4, né? Cavalo D5, cavalo D5, cavalo D5, dama C2. Cavalo por E7, cheque, F8. Dama C2, 2, C2. E tem que tá bom pra mim com parte de bispos, né? Acho que vamos tomar em C2, hein? Tomou, tomou, dama C2. Torre D2 pode ser chato, né? Talvez é chato. Começando aqui também que é chato, né? Isso aí é um pouco incômodo. Se eu jogar com o Ré F8 ali, cavalo B6, dama C2, também é bobagem, né? Troca, troca, cavalo A8, também é bobagem. Só tomou, tomou. Dama C2, torre D2. Dama B3. É, vou ficar meio apertado, mas vou ter que jogar B4, não tem jeito. Torre 8 depois. Bispo A6 tá vindo, E6 tá vindo também. Beleza. Tô tocando em B2 também, né? Tá bom, bispo D4 vai ser já bom. Bispo D4 pode ser chato. Não, não é muito chato. Troca, troca e dama C5, eu ganho essa casa. É, mais ou menos. Troca, troca e... É, bispo D4 é chato. Torre a seu ir direto aí, pode ser bom, né? Esse eu vi, mas não entendi. Cavalo não tá bem em C4, amigão. Cavalo realmente não está bem em C4. Se não ficar bem aqui já, de novo. Cavalo C4, A4, né? Então toma, 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 B3, aí dama C6 volta e bispo A6 tá vindo, né? Bom, fui, né? Cavalo A5 ele vai jogar? Sério? Bom, vamos jogar esse, né? Eu dama E5 aqui, esse cavalo B6. Que ganha, inclusive. Quase ganha, né? Qualidade é mais. Tenso ainda, meu rei tá meio aberto. Mas torre C6 tá vindo, que é um lance bonito aqui, que toca no bispo dele. Torre D1, muito bem. E agora dama E6, acho. Parece harmônico. Ele vai tirar a dama, dama F2, né? E aí torre A6. Bispo A6 tá vindo, ele vai ter que... Então a resposta tá boa. Contra torre A6. Tá vindo esse, que é destruidor. Tô ok no tempo de novo, pior, né? Um minuto a menos, mas vamos lá. Dama D8 não é mate, né? Isso para H6 também não serve, né? F6 eu jogo. F6, né? Ai, me dá mate. Só dama E6 ficou ingrato agora. Que... Mundo injusto. Ai, 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 que mancada. A posição dele tava desabando ali, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. o valor g4 ele vai jogar e eu confio em silêncio mas não tinha o que fazer nada, mas eu faço um pouco Ah, vamos lá, o e-mail, e-mail, empatou, gente, empatou, vamos lá. Deixa ele inventar alguma coisa agora. A clássica deu claramente certo pra gente, né? Mas a trantagem já tá boa, gente. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, né? Não quer dizer que tem uma estratégia infalível pra jogar com ele. Eu acho que a estratégia é essa, pensar mesmo, usar o tempo e depois... Tem que lidar com o tempo, tem que lidar com a desvantagem no tempo depois, faz parte. Acho que é B3 que eu jogo aqui, né? A partir da dona Camura. Não é assim? Tem um H3 em algum momento também, não sei se era antes. É, esse aí deu uma D2, né? Se ele tem algum golpe contra H3, né? Que é o lance óbvio aqui da posição. Não tô vendo no momento. Se pagar 3 não dá certo, né? Ele vai entregar muito a peça, né? Se pagar 3, se pagar 3, cavalo E4, cavalo E4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Se perder 4, ele perder uma peça, né? Vamos lá, gente. Tão gostando do match, tão gostando do match. Tão jogando bem. Deve estar acabando todos os matches já, né? A gente tá indo até o fim nas partidas. O que ele tá pensando aqui? Cavalo por E4? Não dá certo. Bispo D7, Bispo B2. Dama H5, aí Dama D1 acho que eu jogo, né? Trocando as damas. Bispo G4, HG, cavalo G4, torre A1 não tem nada, né? É, Dama D1 é bom ali. Uau, esse eu não pensei que ele ia jogar. Tomei, né? Fomos altamente surpreendidos. Torre D1 não tá ganhando fácil aqui? Nunca é fácil, né? Mas não é bom? É que cavalo F3, ele joga... Sei lá o que ele joga também. Cavalo C6, talvez. Bispo B2, cavalo E5. E ele começa a ter uns pulinhos, né? É que torre A1 não tá vendo o que ele faz. Dama H2, Cf1 não tem nada, né? Torre D1, aliás, né? Pra defender o cavalo. Minha jogada é mais G5, em alguns casos. Entendi. Qual que é o ataque dele aqui? F5 eu tomo sempre, né? E bispo D4 é loucura. Calça C6 eu tomo pra fechar a coluna. E aí só de jogar um torre B1, acho, e... Vou ter que tomar um certo cuidado sempre, né? Porque, afinal das contas, meu rei tá um pouco aberto, mas... Peça mais, né? Difícil que esse lance seja ruim. E agora torre B1 pra tirar o cavalo, né? Provavelmente, quando ficar todo cravado. E contra F5 eu preciso ter um lance bom, na verdade, né? Ele tá vindo com F5, né? Esse bispo B2, F5... F5... É, a coluna F é realmente perigosa se abrir, né? Se a coluna abrir... 5 ele vai jogar, né? Eu tava precisando jogar E5, mas aí cheque, né? Ai, que idiota. Ai, que anta. O cara sempre ficou a peça tudo errado. Eu adorei dois lances na defesa, né? Não explodi todo. Me desculpem a ofensa, a auto-ofensa, mas que anta que eu sou. Tem um minuto e dez pra me ganhar uma peça, né? É mate ainda. Vamos ganhar agora de pretas. Peão-dama mudou, é? Vamos G6. Vamos jogar a sólida aqui. Deixa ele jogar pra empatar, pra gente ganhar. Vamos jogar a sólida aqui. Deixa ele jogar pra empatar, pra gente ganhar. Ah, dá uma B3, malandro. Ele quer jogar a linha aqui e troca tudo. Tem um finalzinho interessante aqui, se eu não confundir as posições. Não é só a ordem, não é essa, né? Qual é a certa? É essa? Eu não sei mais. Não, não, tá certa. Essa aqui é outra, né? Essa aqui é boco preto. Essa é boco preto. Ele jogou outra, tô confundindo. Ai, 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 que cabeçudo você vai. Que cabeçudo que você é, às vezes. Às vezes, nem sempre. Não tinha que ter tomado em D5 primeiro ele? Deixa eu tomar aqui. Não é assim que joga as posições. Alguém tá jogando bem errado isso aqui. Eu acho que é ele. É assim, é normal a posição, né? Mas eu acho que ele jogou errado a abertura. Ele vai jogar C6, né? Se cavalar C6, C6. Vamos pensar de novo, gente. Sem se afobar aqui. Vamos pensar de novo. Não é tão fácil jogar na velocidade dele. E mesmo porque tá dando certo o que a gente tá fazendo. rei é 7, bc4, bc4, bc7. Não é tão legal o que eu fiz, eu acho. Deve ser jogado melhor, de algum jeito. Acho que eu tô um pouquinho mais agradável aqui. Óbvio que a poção tá igual, né? Ah, não dá tempo de jogar rei é 7, né? Bom, tudo bem. Vou jogar torre b6. Se puder é 7, né? Rei é 7 no próximo. E torre b8. A4 eu tô tomando. Cavalo B3 ele pode tentar pra igualar. Mas aí cavalo A4. Tô um pouco melhor aqui, acho. Essa casa é muito boa pro cavalo. Essa peça dele é um pouco estranha. Consegui uma poção show de pretos aqui pra tentar pressionar devagarinho. Porque ele quer empatar. Ele mudou a postura. E essa postura não tá certa. Tentar jogar pra empatar. É blitz também, né? Ele tem que jogar o que ele joga mesmo. Seria muito mais ameaçador pra mim do que ele jogar assim. Eu acho que o cavalo tem que ir pra A4 mesmo. A não ser que ele tenha um golpe bom aqui. Jogar rei é 7. Se bem que o cavalo não ficava mal em E4 também, né? Mas tudo bem. Não tem como expulsar meu cavalo aqui também. Tá vindo torre Hb8. Ele vai jogar. Ele vai trazer o rei. Agora o cavalo C5 eu posso jogar, né? Ele não pode tomar meu cavalo. Só que também não faz nada meu cavalo ali, né? Convenhamos. Então meu cavalo tá bem, mas eu não consigo melhorar também, né? A posição. E5 e bispo P6 trocando. Geralmente não é bom trocar esse bispo. Assim, diminui um pouco a chance de vitória, eu acho. Mas, bom, vamos jogar o rei é 5. É, não. O bispo dele ajuda um pouco na defesa também, né? Vamos jogar bispo P6 mesmo. Ele não pode ir. Ele vai trocar, trocar. E eu vou jogar rei é 7 depois e buscar cavalo C5. Um pouco melhor sempre aqui. Bem, bem, bem equilibrado a posição, mas é bom jogar esse tipo de posição pra ganhar, assim. Agora que eu vou ser 5, tô ameaçando. Antes ele tava levando um check ali, não podia, né? Eu tava levando um check. Não, mas esse? Vou levar algum golpe que eu não tô vendo aqui? Não, né? Torre 1 ele vai jogar? O que que é? E agora a 5? Não ganha uma peça? A 5? Cavalo A5 e cavalo C6 não dá certo, né? Ah tá, não é possível, né? O mundo não é tão injusto assim, né? Cavalo A5, tô aí pro B2, cavalo C6 duplo, mas é RD6, né? A4, acho que... Ah, não, acabou, né? Eu acho que acabou a partida aqui. Eu ia ter que cavalo pro C5 jogar qualidade a mais, né? Pra mim. Torre B2... Ah, ele vai jogar... Vai só ficar qualidade, né? Tá. A4, cavalo C5, né? Torre B2, torre D7. Bom, tem que ser isso, né? Cavalo A5, torre B1 lá e sai, né? Tá, tem que entrar nisso. Outra opção era o final de Toys, mas acho que isso aqui é melhor ainda. O rei dele tá mal também, né? A não ser que ele me dê um perpétuo aqui, ou eu tô dando mate nele, umas 10 de mate nele ali também. Umas 10 de ataque, né? Mate também é uma palavra meio forte. É, sei que eu tô vindo com esse, né? Tipo, torre A7, torre B2. É, porque eu não sei se tá ganhando também. Tô aí, ele achou a melhor defesa pra ele, né? A questão é ver se ele tem perpétuo. Mas não tem perpétuo aqui, né? Eu acho. Tem que ir lá, né? Vamos lá. Checa, eu tô escapando sempre aqui bem, né? E torre A4, eu acho que eu até jogo o rei E7 pra escapar. Se ele toma de cavalo, tem o torre A2, né? Uau! Isso é surpreendente. Bom, ele tá tentando me jogar um cavalo por E5, né? Me dá um perpétuo depois. Me dá um tipo de ataque aí. Que eu não tô vendo ainda. Agora tá fazendo falta o tempo de novo. Eu não tô vendo ainda o esquema dele de ataque ali. E agora a torre D1 pra evitar a cheque aqui. Ele vai jogar E5, né? Tá ficando estranho aqui já. Ganhamos, é isso? Confere produção. Ah, tem esse ainda, né? Não confere produção coisa nenhuma. Torre A1, torre lá. A2. Não, não ganha, né? Acho que podemos corar o peão ainda ali com alguma... Espera, com alguma... Com algum otimismo. Cavalo D4 é chato agora. E6, acho que torre D1. E7, né? Mas aí tudo bem. Eu tenho cora no peão de A também. O negócio é os truques do cavalo dele, só. Deixar alguns contos com o cavalo B4, rápido. Acho que vou jogar torre A1 mesmo. É o jeito, né? E C5 e rei C6, uma coisa assim. Check. Vou jogar G6, acho. Rei D3, G6. Cavalo E3, né? Perdi. Ah, não. Tô viajando aqui, né? Tinha que ele ia tomar em A3. Bom, temos chance ainda aqui, mas fiz besteira, né? Estraguei tudo. Não deu, gente. GG. Deixa eu jogar com o cidadão. Nossa, a galera já tinha passado ali, tava esperando a gente, né? GG. Caramba, a gente ficou ganho de novo nesse. Deu certo essa estratégia, gente. Deu certo essa estratégia. Faltou jogar melhor. Faltou jogar melhor. A5. Toda a estratégia da partida deu certo. Jogar o finalzinho. A gente conseguiu se virar super bem no jogo, né? Aqui a opção era tomar em B3 pra jogar o final. Mas acho que eu tenho que jogar 4 mesmo. Tem que ter uma pensação, mas paciência, né? Se eu tomar tudo em B3... O final é agradável, né? Mas isso aqui parece melhor mesmo. Dá medo, porque ele vai ficar me incomodando a vida inteira aqui, mas... É o que tem que ser jogado mesmo, paciência. Talvez torre G1, torre C1 aqui, talvez. É, eu tenho que desalojar esse cavalo daqui, né? Torre C1 devia ser bom aqui, né? Porque esse rei D2 eu tenho cheque aqui, né? Digo, se rei D3, cheque, né? Se rei D2 eu jogo torre G1. E a minha torre fica na defesa aqui. Não tem... Não tem combinação de ataque aqui. Eu viajei... É... Nem o que eu fiz aqui. Cadê? Ah, tá. Jogamos... Eu deixei ele tomar ali, muito peão ali. Tomar F7. Isso bem que não parece ruim isso aqui também. Deve estar ganho de algum jeito. Ah, zero missa e duins. Ninguém errou nada muito grave na partida. É que deve estar confuso já. Torre D7, cheque, né? E aqui... Talvez rei D8 aqui, mas aí ele... É, talvez esse. Mas aqui já tá estranho. Eu já... Já tô com meio ruim de tempo. Ai, ai. GG, gente. GG. A segunda decidiu. Era pra ser 2-0 ali, né? Era muito fácil o final, né? Tinha 30 segundos, mas era bem fácil o final, né? Era só não pendurar o peão. Porque se eu avanço mais uma casa, acho que ele abandona ali. Que eu tinha 30 segundos ainda, né? E depois é muito fácil. É uma maquininha muito fácil ter um peão de G a mais. Ele não pode sacrificar nunca. E eu vou ganhar... Ali eu vou ganhar com... Vou fazer... Tipo, eu vou ganhar uma peça dele com 20 segundos. Vai ser muito fácil ganhar. Não garantia nada ainda, né? Mas eu tive chance em todas, né? Em todas. Só naquela... Na... Anterior era essa só que foi chata, né? Aquela dragão. Foi chata de jogar. Eu falei, ah, gostei das partidas. Agora sim, é... Foi legal porque... Quando eu pego esses caras de quase 3 mil assim, eu tenho dificuldade grande de jogar. Tipo, eu não consigo jogar assim. Então, às vezes eu perco muito, muito fácil, né? Que nem eu perdi durante o torneio. Mas no eliminatório, nenhuma foi ruim, né? Muito ruim. Tipo, aquela que você fica muito mal no tempo e é dominada a partida inteira também. Mas o cara é firme. Não adianta... Tá com a cabeça boa e a postura certa. Porque no fim das contas, o cara joga bem ainda, né? Então, mesmo assim, muitas vezes eu vou perder as partidas, né? Mas valeu. Valeu, gente. Tem que ser mais preciso nesse splits. É difícil. Ser mais preciso ali. O final só que foi a única bobagem grande mesmo. E nessa que ele me sacrificou uma peça tudo errado. Tudo errado não, né? Tem jogo, mas... É... Defendi muito mal, né? Fiquei perdido em dois lances. Ali foi ridícula. Foram os dois momentos graves, acho. As outras podiam acontecer, né? Enfim. Muito bem, gente. Firuz é dureza. Pois é. Não, a gente teve chances claras, né? Em vários momentos, né? Em vários momentos. Se ele largasse 2-0 ia ser duro pra ele. Ser bem duro pra ele. Torre B1, F5, Bispo F3. Muito bem, gente. É... Toma uma lidinha no chat. Tá falando de placa de vídeo. Placa de vídeo, placa de vídeo. Bom. Fez Firuza ter Caval E3 em vez de promover. Ah, sim. Ele tinha Caval E3, né? Sim, sim. Eu falei isso, né? Caval E3. Não, tô ajudando. Eu viajei completamente aqui. Aqui eu já não tava conseguindo jogar... Não consegui jogar direito, mas... Aqui, né? Não, aqui... Aqui... Eu tinha uma chance, né? Eu quero jogar G6. Ah, daí Caval E3 igual, né? Mas é isso, né? Uma das diferenças é essa, né? Com pouco tempo, eles... Essa turminha que tem quase 3,6 é muito precisa, né? Eu não tenho essa precisão. Essa é uma diferença séria. Os caras são muito bons mesmo. E... Aqui não tá tão fácil, né? Não, aqui já perdi totalmente o controle do negócio. Bom, enfim. Muito bem, gente. É... Parece que eu conheço você de algum lugar. Você jogava pôquer também? Cheguei a jogar por um tempo, Andrei. Bom, ao vivo nunca. Ao vivo eu joguei um torno na vida. Joguei muito, muito online. Mas eu não tive que me conhecer pelo pôquer, não. Porque eu nunca apareci em nenhum lugar. Joguei muito. Muito mesmo no PS. Muito City & Go. Mas... Não é daí que você me conhece, não, provavelmente. De coincidência. Muito bem, gente. Então, valeu. Quase 3 horinhas de live. Essa gravação vai pro YouTube, sem dúvida. A de quarta-feira, que foi bem legal. Eu não fui pro YouTube porque eu não consegui separar as músicas da... O arquivo das músicas. Aí ficou zoado. Porque não dá pra subir no YouTube com as músicas. Mas aqui eu já separei certinho. Deixei não, Everton. Já deixei, mas... Deixei bem menos do que peguei, sem dúvida. Grande o Everton. Falou, galera. Falou o Tira. Falou todo mundo que tá no chat aí. Valeu, Emerson. Como sempre na moderação. Foi só tomar uma água. Isso aí. Hoje é pensado. Cinco minutos antes de pensar. Considerando que tem chance contra o Firuzo. É difícil. Bem difícil. Ele é muito forte nesse ritmo. Mas no 5-0 tem chance, sim. Sem dúvida. Menos que isso. Acho que não tem chance, não. Mas no 5-0 tem chance, sempre. Falou, galera. Estaremos de volta na segunda-feira, na concorrência. E acho que só por enquanto, né? No YouTube vai sair algum vídeo também nesse fim de semana, sem dúvida. O vídeo da Olimpíada, que tá na hora de sair já. Voltamos semana passada da Olimpíada. Vai rolar alguma análise nos próximos dias. Fiquem de olho no YouTube. E fiquem de olho na live de segunda-feira do YouTube também. No Twitch aqui. Terça-feira acho que temos torneio semanal. E é isso aí. E tem a arena também a segunda-feira à tarde, né? À tarde tem a arena, né? Segunda-feira. Falou, galera. Tem um vídeo de abertura que tem que sair também. Vou botar as coisas em ordem esse fim de semana. Falou, queridos. Muito obrigado pelo apoio, pela torcida. Foi quase, foi quase. Chegamos perto. Foi quase, gente. Aquele abraço. Paz pra todo mundo. Bom feriado, bom fim de feriado, bom fim de semana. Na próxima, people. Fui.